A CIDADE NO BRASIL Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, pode sair já Dá uma confiança, a pessoa dá a mão e tem a ferra, rapaz, pelo amor de Deus O jovem foi preso depois de tomar de assalto Ricardinho, levanta essa sirene aí, meu povo É, assim O jovem foi preso depois de tomar de assalto o veículo de um mototaxista na zona norte da capital Na fuga, o criminoso se deparou com uma viatura da polícia Aí, meu preto, acabou pra ele Cadê? Coloca aqui na tela O homem que tenta esconder o rosto é Abimael Mendonça de Souza, de 23 anos Ele solicitou uma corrida de um mototaxista no Cidade de Deus E no trajeto tomou de assalto o veículo e o celular da vítima Ele parou pra me levar ele na Cidade de Deus Aí, eu aceitei a corrida, entendeu? Aí, quando ele chegou numa rua escura, ele falou Mano, aqui é um assalto, cara Sai de perto, sai de perto, senão vou dar um tiro na tua cara A vítima teve uma motocicleta tomada de assalto na Avenida Grande Circula 2 No bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus O criminoso fugiu pelo bairro Braga Mendes E quando chegou na rua Maranhão, se deparou com uma viatura da segunda área Foi aí que ele foi preso em flagrante O bandido ainda tentou trocar de roupa atrás de um muro para despistar a polícia Mas foi reconhecido pela vítima Ele tentou fugir a pé e se desfez do celular do mototaxista E a arma usada no assalto O homem foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova Onde foi lavrado o flagrante por roubo A moto recuperada foi devolvida ao proprietário É, meu povo, olha só Deixa eu dizer uma coisa Tem pessoal perguntando no Facebook Fazendo várias perguntas ainda sobre a situação do Detran Infelizmente não deu para a gente colocar todas as questões Abordar todas as perguntas que estavam no Facebook, meu povo Mas algumas foram esclarecidas Referente a ônibus, né? O Detran não é sempre quem vai fazer a fiscalização do ônibus Tem a Prefeitura de Manaus que já está responsável Por fazer esse tipo de fiscalização ao transporte público Então isso não só é obrigação do Detran Então está esclarecido aí Mas a gente vai fazer uma nova entrevista com o diretor Para responder aí todas as questões Vocês que estão com dúvida aí Aí, está certo, meu povo? Rapaz está travando aqui Pelo amor de Deus Sai o espírito do travamento Vem bragar comigo aqui Cinco, meu povo Cinco pessoas É esse, meu diretor? O diretor mudou aqui na hora Que isso, meu diretor? Está isso daí, ó Cinco pessoas, meu povo Não foi quatro, não foi três Não foi dois, não foi um Foram cinco pessoas que foram presas no município de Novo Aripuanã Interior do Amazonas Sabe por quê? Por pote Pote não, né? Por porte Ilegal de arma de fuso Oito armas foram apreendidas Tinha uma para cada um E quem quisesse pegar mais duas Deu três, está certo? Traz aqui, ó Coloca na tela, Dunamira De acordo com uma polícia Eles receberam uma denúncia anônima Informando que um indivíduo Estaria aterrorizando moradores Da rua Marichal Rondon No bairro Bolívia No interior do Amazonas No município de Novo Aripuanã Diante das informações Os policiais foram até o local E encontraram dois indivíduos Identificados como o Abraim dos Santos E o Moisés Santos Costa Na residência desses dois suspeitos Estava uma espingarda calibre 20 E durante a conversa entre os policiais E os dois homens Eles acabaram confessando Que em uma outra residência Haviam mais armamentos Inclusive Uma pistola calibre 380 Uma garroncha calibre 36 Duas espingardas calibre 28 Duas espingardas calibre 16 Algumas munições intactas E nesta Nesta residência Haviam mais três pessoas Que foram identificadas Como o Lázaro Costa Neto O Edivanilson Almeida E o Geovã Pereira Todos eles foram encaminhados Até a delegacia do município As armas apreendidas E lá na unidade policial Foi constatado Que todos os suspeitos Já haviam passagem pela polícia Por roubo, tráfico de drogas E receptação Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso Que situação, meu povo A gente percebe Que os camaradas tentam aproveitar Por conta do efetivo Ah, que a polícia não é muito presente No interior Meu povo Uma hora ou outra A casa cai Caiu pra esses cinco aí Caiu até as calças de um Que ficou só de cueca Caiu não só a casa Caiu até as calças do camarada O Rui ficou todo animado Quando viu essa foto É aí, estão todos sem camisa Nossa Pelo amor de Deus Vem pra cá comigo Que a gente vai falar de coisa séria Um jovem de 16 anos Foi apreendido Nesta última quinta-feira Por tentativa de estupro de vulnerável A uma adolescente de 11 anos E esse camarada ainda estava acompanhado De outros dois minicriminosos É, dois minicriminosos Meu povo Isso é um crime que realmente É algo que eu não consigo acreditar Coloca aqui na tela, Fundamira Exatamente Esse mandado de busca e apreensão Foi cumprido em uma escola municipal No bairro Tarumã Zona Oeste Aqui da capital A denúncia é de que um menor De 16 anos de idade Junto com outros dois comparsas Também menores de idade Teriam tentado estuprar Uma criança de apenas 11 anos de idade Nessa escola municipal Que fica no bairro Tarumã A polícia apreendeu Os três menores Eles foram levados Ao centro socioeducativo Marise Mendes Que fica lá no Alvorada Bairro da zona centro-oeste Da capital E vão responder Pelo crime de estupro de vulnerável Eu volto com você ao estúdio Eu fico perguntando Cadê a mãe? Cadê o pai desses meninos? Parece que Nesse momento Parece que são São filhos de chocadeira Só pode Cadê o pai desse menino Que não deu uma sandalhada? Ou que não deu uma Uma cintura usada Nessa peça? Pelo amor de Deus E o pior Que tem pai que vai dizer Ah, educação Você aprende na escola Onde que você já Onde que já se viu Esse tipo de coisa? Educação você aprende em casa, rapaz Se o camarada Tá desse jeito Aí alguma coisa Ele vira errado em casa Alguma coisa Ele vira errado em casa Né? O contato com pornografia Deve ter sido cedo O camarada tem um pensamento desse Pelo amor de Deus, gente Não adianta a gente dizer Ah, não É porque as amiguinhas Convidou Amiguinhas convidou Não tem essa não, meu povo Dentro de casa O camarada tem que saber O que é respeitar as pessoas Tem que saber De que forma tem que se portar Em locais públicos Com outras pessoas juntos Isso não pode acontecer, minha gente 16 anos O camarada tava tentando Estuprar uma menina De 11 anos Que não tá nem informada ainda Não terem seu corpo formado Pelo amor de Deus Que situação Olha só em que mundo Que nós estamos vivendo Olha só Tem criança aí Que tá grávida Tem 12, 13 anos Muitas são por causa de estupro Outra porque tem contato cedo Com esse tipo de situação Que é claro Não é o momento exato Vamos atentar, gente Vamos trabalhar com políticas públicas Vamos com educação Vamos ajudar os nossos jovens Que são seduzidos aí Pelo tráfico Justamente por conta disso Por conta da vulnerabilidade Nem é social Nem é social É até vulnerabilidade emocional Pelo amor de Deus E olha só Daqui a pouco, meu povo Eu vou mostrar pra vocês Um caso sobre um camarada Que foi preso Por vender drogas Lá na Manaus Moderna É esse aí Que você tá vendo na tela aí Esse camarada foi preso Porque estava vendendo drogas Lá na feira da Manaus Moderna Daqui a pouco trago pra você Não sai daí não Sexto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.